Bem-vindo ao nosso canal. Hoje, vamos explorar um dos livros mais influentes e controversos dos últimos tempos, As 48 Leis do Poder, de Robert Greene. Este manual sobre poder, manipulação e estratégia já conquistou milhões de leitores ao redor do mundo. Fique conosco enquanto desvendamos algumas das leis mais impactantes e discutimos como elas podem ser aplicadas na vida real. Introdução ao livro. Publicada em 1998, essa obra-prima de Robert Greene se tornou um guia para líderes, empresários e estrategistas. Dividido em 48 leis, o livro oferece lições sobre como alcançar, manter e manipular o poder em várias situações. Com exemplos históricos e fábulas, Greene nos mostra que o poder pode ser um jogo perigoso, mas com as ferramentas certas, é possível dominá-lo. Exploração das leis principais. Um não ofusque o brilho do mestre. Quem constrói o seu palácio sobre a pedra alheia, constrói de forma precária. A primeira lei que abordamos é fundamental para qualquer pessoa que deseja ascender em uma hierarquia. Nunca ofusque o brilho de seu mestre. Ao fazer aqueles em posição de poder se sentirem seguros e superiores, você garante seu lugar ao lado deles. Expor seus próprios talentos em demasia pode gerar insegurança e, eventualmente, sua própria queda. 2. Nunca confie demais nos amigos. Aprenda a usar os inimigos. O inimigo de hoje pode ser o aliado mais fiel de amanhã. Confiança pode ser uma faca de dois gumes. Greene nos alerta para o perigo de confiar demais nos amigos, que podem se tornar traiçoeiros devido à proximidade. Em vez disso, ele sugere aprender a usar inimigos antigos, pois esses tendem a ser mais leais por querer provar seu valor. Abraham Lincoln é um excelente exemplo dessa lei em ação, pois ele escolheu alguns de seus maiores rivais políticos para compor seu gabinete. 3. Oculte suas intenções. Toda guerra é baseada no engano. Manter as pessoas em um estado de incerteza é uma das chaves para o poder. Ao ocultar suas intenções, você deixa seus adversários confusos e inseguros, dificultando suas tentativas de se opor a você. Esta lei é especialmente relevante em negociações e na política, onde a transparência pode ser vista como uma fraqueza. Sanzo, o lendário estrategista chinês, entendia que a guerra e o poder são baseados no engano. 4. Diga menos do que o necessário. O poder está no que não é dito. A quarta lei explora o poder do silêncio. Falar menos do que o necessário pode impressionar e intimidar os outros, pois palavras em excesso frequentemente revelam fraquezas. Napoleão Bonaparte era um mestre nessa arte, utilizando o silêncio para criar mistério e manter o controle. 5. Defenda sua reputação com unhas e dentes. A reputação é a pedra angular do poder. A reputação é um dos pilares do poder. Uma reputação forte pode intimidar inimigos e atrair aliados, enquanto uma mancha pode ser devastadora. Robert Greene nos aconselha não apenas proteger nossa própria reputação, mas também atacar a de nossos inimigos como uma forma de enfraquecê-los. Júlio César, com sua reputação implacável, é um exemplo de como a reputação pode ser uma arma poderosa. Impacto e controvérsia. Embora as 48 leis do poder seja amplamente elogiado por sua clareza e profundidade, o livro também é alvo de críticas por sua abordagem cínica e manipuladora. Alguns consideram que ele incentiva o comportamento antiético, promovendo a traição e a manipulação. No entanto, Greene defende seu trabalho como uma reflexão sobre a realidade das relações humanas e a dinâmica do poder, mais do que um guia moral. Para ele, entender as leis do poder é uma maneira de se proteger contra aqueles que já as utilizam. As 48 leis do poder de Robert Greene é, sem dúvida, um manual abrangente para aqueles que desejam entender e dominar as complexas dinâmicas do poder nas interações humanas. Embora possa ser polêmico, o livro oferece insights valiosos e lições práticas que podem ser aplicadas em diversas áreas da vida. Com suas 48 leis, Greene nos desafia a pensar criticamente sobre o poder e a reconhecer tanto suas armadilhas quanto suas oportunidades. Seja você um líder aspirante, um estrategista ou alguém simplesmente interessado na natureza do poder, este livro é uma leitura essencial que certamente ampliará sua compreensão sobre como o mundo realmente funciona. Nunca ofusque o brilho do mestre. Um jovem profissional talentoso é apresentado trabalhando diligentemente em seu escritório, demonstrando habilidades excepcionais em seu campo. Seu chefe observa de longe, inicialmente impressionado, mas gradualmente começando a mostrar sinais de inveja e insegurança. Quando você está na presença de superiores, é crucial fazê-los se sentir confortáveis e seguros em suas posições. Demonstrar todo o seu potencial pode, inadvertidamente, fazê-los sentir-se ameaçados, levando a consequências indesejadas para sua carreira. O jovem profissional apresenta uma ideia brilhante em uma reunião, recebendo aplausos entusiasmados de seus colegas. O chefe, no entanto, mantém uma expressão fechada, claramente desconfortável com o destaque que o subordinado está recebendo. Ofuscar o brilho do mestre pode gerar ressentimento e hostilidade. Em vez de ser reconhecido por suas conquistas, você pode se tornar alvo de sabotagem e obstrução por parte daqueles que deveriam apoiá-lo. Em uma cena retrospectiva, o mesmo profissional é mostrado adotando uma abordagem diferente. Em vez de destacar suas próprias conquistas, ele apresenta suas ideias atribuindo crédito parcial ao chefe, enfatizando o quanto a orientação e liderança do superior contribuíram para o desenvolvimento da proposta. Ao destacar as contribuições e a sabedoria de seus superiores, você não apenas evita despertar sentimentos de insegurança, mas também ganha a confiança e o apoio deles. Isso cria um ambiente propício para o seu crescimento e permite que suas habilidades sejam reconhecidas de forma segura e gradual. O chefe, agora sentindo-se valorizado e respeitado, oferece mais oportunidades ao profissional, tornando-se seu mentor e defensor dentro da empresa. Saber manejar o ego e as inseguranças dos que estão acima de você é uma habilidade essencial para ascender e manter-se no poder. Respeite e exalte o brilho do mestre e ele iluminará seu caminho para o sucesso. Nunca confie demais nos amigos. Aprenda a usar os inimigos. Um empresário confia uma posição-chave em sua empresa a um amigo de longa data, acreditando que a amizade garantirá lealdade e dedicação. Inicialmente, tudo parece correr bem, mas com o tempo, o amigo começa a aproveitar-se da confiança depositada nele, tomando decisões questionáveis e colocando os interesses pessoais acima dos da empresa. A amizade pode ser uma base frágil para relações profissionais. Quando confiamos cegamente em amigos, corremos o risco de sermos traídos ou decepcionados, pois a familiaridade pode gerar complacência e falta de profissionalismo. Em paralelo, o empresário tem um antigo rival no mercado, alguém com quem já teve conflitos no passado. Reconhecendo as habilidades e a experiência desse rival, ele decide propor uma parceria estratégica, deixando as diferenças de lado em prol de objetivos comuns. Transformar inimigos em aliados pode ser uma estratégia poderosa. Antigos rivais, buscando provar seu valor e comprometimento, podem mostrar-se mais leais e dedicados do que amigos que tomam a confiança como garantida. O antigo rival aceita a proposta e demonstra empenho e competências excepcionais, contribuindo significativamente para o crescimento e sucesso da empresa. A nova parceria fortalece os negócios e supera expectativas. Ao aproveitar as habilidades e a determinação de antigos inimigos, você não apenas neutraliza possíveis ameaças, mas também ganha colaboradores valiosos que estão dispostos a se esforçar para manter a nova confiança depositada neles. O amigo inicial, confrontado pelas consequências de sua má conduta, sente-se envergonhado e tenta justificar suas ações, mas acaba sendo afastado de sua posição. A empresa segue prosperando sob a nova aliança, mostrando que escolhas estratégicas podem superar laços emocionais quando se trata de negócios e poder. Seja cauteloso ao confiar nos amigos e esteja aberto a oportunidades de cooperação com antigos inimigos. A lealdade verdadeira é construída sobre respeito mútuo e objetivos alinhados, não apenas em laços pessoais. Oculte suas intenções. Uma negociadora está em uma reunião importante, buscando fechar um acordo vantajoso. Em vez de revelar imediatamente seus objetivos finais, ela conduz a conversa de forma sutil, fazendo perguntas estratégicas e apresentando propostas graduais que mantêm os outros participantes incertos sobre suas verdadeiras intenções. Revelar suas intenções de forma prematura pode dar aos outros o poder de frustrar seus planos ou negociar contra você. Manter um ar de mistério e incerteza permite que você controle a narrativa e direcione a situação em direção aos seus objetivos. Os parceiros de negociação tentam antecipar os objetivos da negociadora, mas devido a sua abordagem cuidadosa e controlada, eles são incapazes de definir uma estratégia de oposição eficaz. Isso os leva a cometer erros e aceitar termos mais favoráveis à negociadora. Quando os outros não sabem o que você realmente deseja, eles são forçados a agir com cautela e podem cometer erros que você pode aproveitar. O elemento surpresa é uma ferramenta poderosa na arte da estratégia e do poder. Em outro cenário, uma pessoa que deseja ascender em uma organização evita mostrar ambição desmedida. Em vez disso, trabalha silenciosamente, construindo alianças e adquirindo conhecimentos que o posicionam favoravelmente para futuras oportunidades. Quando a chance surge, ele está preparado para agir rapidamente, surpreendendo aqueles que não previram seu movimento. Ocultar suas intenções não significa ser desonesto, mas sim ser estratégico na divulgação de informações. Isso permite que você trabalhe em direção aos seus objetivos sem despertar resistência ou inveja desnecessária. No final, tanto a negociadora quanto o profissional que buscava ascensão conseguem alcançar seus objetivos de forma eficaz, demonstrando que a habilidade de ocultar intenções pode ser determinante para o sucesso em diversas situações. Mantenha seus planos próximos ao peito e compartilhe apenas o necessário. Ao dominar a arte de ocultar suas intenções, você controla o jogo e direciona os resultados a seu favor. Dominar o poder requer estratégia, observação e controle. Ao não ofuscar o brilho do mestre, ser cauteloso com amigos e aprender a usar inimigos, e ocultar suas intenções, você constrói uma base sólida para navegar com sucesso pelas complexas dinâmicas do poder. Lembre-se, o verdadeiro poder reside não apenas no que você faz, mas em como você o faz. Obrigado por assistir. Se você achou este conteúdo valioso, não esqueça de curtir e se inscrever para mais insights sobre estratégia e poder. O que você achou este conteúdo valioso, não esqueça de curtir e se inscrever para 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 não esqueça de curtir e se inscrever para